Rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar hein Rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar hein Quer rodar, quer rodar, PM vai te ensinar Quer rodar, quer rodar, PM vai te ensinar Desembarca, não reais, é a meloda abordais Atrás da moita com o cap na mão Estou sempre na de chave, sou o PM Ratão Dança da viatura, os playboy rodonatura Dança da viatura, os playboy rodonatura Rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar hein Rap do PM Vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior se eu achar hein O documento estou fora da ordem, fora da nova ordem estadual O documento estou fora da ordem, tu vai ter que morrer em 100 reais Os PM vem de moto, vem também de viatura Mas no sul em Porto Alegre tem outro tipo de dura Pocotó, 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 Pocotó Abrigada Pocotó 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 Vai PM Vai PM Vai PM Vai PM Que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Que bom seria se o flagrante eu achasse Flagrante eu achasse Sim Pini marrento a mão pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Pi, 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 mima, renta, arma pra fora da janela Ganhar dinheiro no asfalto e esculacho na favela Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, tapinha no playboy Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, tapinha no playboy Todo mundo treme quando ouve a sirene assim, ó Dispensou em tocar, dispensou em tocar, dispensou em tocar, é a polícia militar Dispensou em tocar, dispensou em tocar, dispensou em tocar, é a polícia militar Falou no celular, vai rodar, sem IPVA, vai rodar Na lei secar, vai rodar, se arma aportar, vai rodar Se o flagrante eu achar, vai rodar Manobre regular, vai rodar Se não avançar, vai rodar Se a dura te parar, vai rodar Se a sirene tocar, vai rodar Se a dura te parar, vai rodar